Música Seu calor naquela rua de trás Ah, quanto medo Foram os astros, asteroides O calor, teu abraço Teus olhos No meu novembro Nosso mês de escorpião Vamos passear a dele pra pautizar Vamos passear na dele pra pautizar Porque o que você faz por mim É o que nunca, ninguém nunca fez Deixa eu te levar pra casa Desde o dia 23 de agosto Não esqueça o meu rosto, o que eu faço Eu quero gritar pra todo mundo Que eu amo você O que você faz por mim É o que nunca, ninguém nunca fez Deixa eu te levar pra casa Desde o dia 23 de agosto Não esqueça o teu rosto, o que eu gosto Eu quero gritar pra todo mundo Que eu amo você Te amo, te amo, te amo Te amo demais Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo Eu amo demais Parabéns, caramba Que o universo abençoe o amor de Deus, Senhor Amém